Olá! Estou chegando aqui na obra. Vamos comigo ver o que está rolando aqui. Está tudo quase, 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 quase. Então, vamos chegando. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Olha aqui. Aqui, eu não sei se eu já tinha mostrado aqui no vídeo. A gente abriu todo esse vão, que tinha só uma janelinha estreita aqui. A gente abriu esse mega voo aqui. Ficou super iluminado. Ainda estou faltando colocar as luminárias. Aqui a gente fez uma parede cor-de-rosa. Aqui no contraluz não dá para ver, né? Aqui é branco e cor-de-rosa. Aqui a nossa escada, que está faltando os degraus de madeira ainda, o piso de madeira. Aqui a nossa bagunça. Aqui a cozinha, que vocês já viram o projeto. Aqui é o espaço da geladeira. Aqui a marcenaria, com 97% de conclusão. Está faltando fazer os... Colocar os puxadores e fazer os ajustes de porta. Mas já está tudo quase, quase, quase. E, claro, fazer as instalações, né? De tomadas de... Do depurador de ar. Do fogão, que vai aqui. Aqui é o nicho do forno. E aqui ainda vai uma esquadrilha aqui, que é a de venezianada de ventilação. E desse lado aqui, estar... Que a gente está terminando a pintura. Aqui vai a instalação do ar-condicionado. Isso daqui não parece, mas isso é um sofá. Aqui é o nosso cantinho do lavabo. Que aqui vai ter um balcão. Aqui eu fiz uma base de alvenaria. E aqui vai um balcão de madeira, em preto. Com uma pedra amarela, de onyx gold. Lá dentro... Não vai ser esse vaso, tá? Esse daqui, por enquanto, é o banheiro de obra dos meninos. Vai ser um vaso branco. Aquela janela lá, gente, já existia. Que a gente estava aproveitando. Dá mais um zoom pela casa. Esse vão aqui, dessa janela, também a gente abriu para fazer um vão maior. Então, a gente fez uma madeira fixa aqui. E duas folhas de correio. Então, vamos se aventurar sobre essa escadinha, né? Aqui não está pronto ainda. A madeira ainda não chegou. Aqui a gente está no dormitório. A cama já está aqui, servindo de estoque de várias coisas. Esse canto aqui é onde vai vir o roupeiro. Que vai ser instalado o roupeiro. Aí vocês estão me perguntando o que é essa chapa aqui. Essa chapa, ela é, na verdade, o fundo do nicho do roupeiro. Então, ela vai ficar instalado o ar-condicionado. E o marceneiro já colocou aqui. Esse fundo do nicho, né? Então, aqui está a instalação do ar-condicionado, que vai passar para cá. Essa porta também a gente modificou, porque ela era uma porta bem maior aqui. A gente precisou usar uma porta um pouquinho mais estreita. Porque a porta antiga, ela vinha mais ou menos até aqui, assim. Como a gente criou esse banheiro, né? Este banheiro não existia. Aqui tem banheiro. Então, a gente fez uma circulação aqui para acessar o banheiro. E aí a gente precisou diminuir essa portinha aqui. Então, só para vocês entenderem que uma boa parte desse dormitório, mais ou menos daqui para lá, era um mini terracinho de só um metro. Então, a gente avançou com a parede. Essa parede é toda de steel frame. E aqui fora, a gente aproveitou uma parte do terraço, a gente aumentou o dormitório. E aqui, a gente fez uma lavanderia. E a outra parte do terraço, a gente deixou, fizemos uma potinha do tipo camarão. Botei em 85 de uma hora. Uma potinha de camarão. E aqui, um terracinho para estender a roupa. E é um terracinho vítido. Olha a vista que tem esse terraço. Lindo, né? Esse daqui é o Rio Guarido. Então, aqui eu estou no terraço do varal, né? Aqui é a lavanderia, que já está com a máquina ali, esperando para ser instalada. Isso daqui, gente, é o CD, tá? É onde vai ter os disjuntores, que o pessoal vai terminando de fazer a instalação elétrica. E aqui, a gente usou as chapas sementícias, né? Em cima da alvenaria, que já existia. Aqui tem a instalação do ar-condicionado, da condensadora. E aqui ainda está faltando a pintura. Saindo aqui para o terraço maior. Está desviando dos nossos equipamentos. Aqui a gente ficou com o terracinho, com uma vista. Eu não sei que nome de rua é aquela ali, mas não importa. Aqui tem a pintura que está faltando. Aqui a gente vai fazer um revestimento de pedrinhas. Ele é quase como se fosse um esqueço dos nomes. Que bom que eu esqueço dos nomes. Vocês também são assim, e está falando um negócio. Está aqui, lá. Está aqui, na orelha. Mas a boca não lembra para falar o nome. Eu vou lembrar. Sabe aquele revestimento super antigo? Que ele parecia umas pedrinhas, assim? Não lembro o nome, Jesus. Granitina, não é granitina. Fugir. Ui, ah! O Alzheimer já está me achando. É fugir. Mas, voltando ao assunto. Então, esta parede, né? Que é essa altura aqui. E essa parede toda, a gente vai revestir com a pedrinha, né? Que parecem fugir. E as outras paredes, a gente vai deixar branco. Branco, 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 branco. E vamos dar uma olhadinha também no banheiro da suíte, que é uma parte nova, esta daqui. É uma parte que não existia também, assim como aqui, é uma circulação que futuramente aqui, este espaço que tem 45 centímetros, vai ser todo um armário, que eu estou chamando de rouparia no projeto. E aqui, o banheiro, em que a gente fez o banheiro, o banheiro cinza, com esse revestimento seiva, esse daqui é o seiva, da, acho que é da Silva, se eu não lembro mais, mas também não importa. Depois, se alguém quiser descobrir certinho o nome desse, ele está sujo, está, pessoal, tá sujo. Tem que limpar um pouquinho. Mas a cor dele é maravilhosa, ele é encantador. Ele é um cinza puxado para azulado. E com esse cheio bem marrom, bem dourado, eu sou doida para esse revestimento. E aí, eu misturei aqui com esse cinza. E aí, eu vou mostrar para vocês o que acontece, às vezes, quando a gente não está todo dia na hora, porque, como vocês sabem, eu estive de férias na semana passada. E aí, o ministro, né, já que vai, precisa, talvez, restaucar as luminárias, que é essas que a cliente comprou. E aí, eu vou mostrar o que que ele fez aqui, que ele vai ter que trocar isso daqui, não tem condições. Aqui, ele colocou uma luminária redonda. E lá dentro do box ficou uma luminária menor, quadradinha. Ah, não! Vocês sabem que pedreiros, geram pedreiros, eles são pessoal de obra, tá? Eles, geralmente, têm umas ideias muito legais para ajudar, assim, às vezes, a gente está com a cabeça meio atarantada. E aí, tu vai conversar com o pessoal de obra, eles sempre têm umas ideias, assim, incríveis, porque, geralmente, o cara que está com a mão na massa, ele está com uma visão, assim, já de como é que eu vou fazer, como é que eu vou ajudar a arquiteta, né? Mas essa ideia, não. Essa de uma luminária redonda e outra quadrada, não. Ficou fora. Ficou, foi reprovada. Pó, cada carimbo, bota o carimbo de ti, reprovado. Então, me emocionei com a luminária redonda e quadrada e esqueci de me despedir de vocês aqui no vídeo, agora que eu estava editando e que eu vi. Ah, esqueci de fazer a despedida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de ver a continuação dessa obra. e te inscreve aqui no canal, curte o vídeo, te inscreve para continuar vendo a sequência disso tudo e também nos próximos vídeos com mais dicas de como fazer. Na sexta-feira, agora, a gente vai colar uma pedra flexível numa parede e a gente vai gravar isso. Então, não perde os próximos vídeos, combinado? Um beijão, tchau, tchau.